Hoje temos mais um jogo do criador de jogos mais pica desse universo, que sou eu mesminho, acho que o segundo jogo que eu completei, só iria faltar o 23 Miles Deep, que é aquele que eu soltei pra celular, que eu não vou jogar porque ele é muito difícil e eu não gostei dele. Esse aqui foi pra Game Jam, também não lembro pra qual que foi, mano, talvez foi a segunda Game Jam ou a quarta, não lembro se eu fiz ele depois do The Well, acho que eu fiz antes, acho que foi o primeiro jogo que eu fiz pra Game Jam, pra minha própria Game Jam e terminei. Enfim, esse é o Dungeons of Adventure e vamos ver do que se trata, deixa eu aumentar o volume dele aqui bastante, porque ele tem uma narração pica, uma narração não, uma dublagem pica que eu mesmo fiz. É, obviamente, né? Cara, esses aqui, esse último que teve aí no jogo do poço, e esse aqui é só pra me vangloriar das minhas criações, que não são perfeitas, às vezes não funcionam direito, mas eu amo elas do mesmo jeito. Vamos pro tutorial primeiro. Olá, aventureiro, seja bem-vindo ao Dungeons of Adventure. Acredito que você esteja se coçando pra começar a ação, mas antes é importante que você aprenda algumas coisas. Ah, vamos aprender o quê? Me diga. Para se movimentar, utilize as teclas W, A, S e D em seu teclado. Tá, é. Agora repare no nosso pequeno amiguinho à sua direita. Ele vai tentar algo não muito indicado. Tá, ó, lá vai o bicho, estourou na porta. É, portas vermelhas vão te fritar vivo. Agora, por favor, continue para a próxima sala. Olha só, cara, tá aqui o meu carinha, tem que tomar cuidado com as portas vermelhas, não posso tentar passar por elas, por quê? Sou fritado vivo, já disse aqui, né? Meu carinha tá andando, beleza, né? E eu não sei por que eu deixei a letra maior quando aparece pouca palavra. Botei pra a letra aumentar se tiver muito espaço sobrando. Foi bem idiota isso. Mas daqui é perigoso continuar sozinho. Pegue isso. Quando eu terminar de falar, os inimigos vão correr na sua direção. Se eles encostarem em você, vai doer. Por isso, você precisa parar eles antes. Ah, então tem que atirar nos vídeos. Infelizmente não dá pra fugir. E você precisa acabar com todos eles para que a porta se abra. Para atirar, mire no inimigo e aperte o botão esquerdo do mouse. Preparado? Vai! Olha aí. E os inimigos vão... Olha isso que errado. Eu coloquei pra... A bala é um objeto físico. Tipo, geralmente quando o jogo vai fazer bala, ele faz ray tracing. Que é... Ray tracing não. Ray casting. Ray tracing é um negócio de gráfico de luz. Ray casting, você solta um raio entre o seu carinha e o inimigo. E se esse... Tipo, é um raio... Sei lá. Ele tá no mundo da imaginação. Se ele acertar o inimigo, você acertou o tiro. Aqui não. Eu coloco o objeto físico. Colide. E, mano, eu ainda consigo fazer... Vê se tu lembra desse filme, ó. Consigo jogar, mudar o lado da bala, porque ela meio que é tão alto, tá ligado? Se você soltar pra cá, eu consigo fazer ela vir pro outro lado, mano. Tem um filme que os caras fazem isso. Acho que é com o Johnny Depp, eu não sei, mano. Que ele dá um tiro e a bala vai fazendo... Vai virando. Vamos pra próxima... Outro perigo que você vai encontrar é o famoso chão de lava. Se você conhece a realidade, sabe como a lava tem uma tendência de queimar as coisas em uma temperatura elevadíssima. Por sorte, temos uma carta na manga. Está vendo aquela alavanca ali em cima? Atire nela e veja o que acontece. Esse escorrimão aqui que eu peguei, aqueles... Eu peguei uma foto daquele escorrimão de banheiro de véio, que o duzo usa pra se segurar, tá ligado? Daí você não consegue passar daqui. Eu tenho que acertar na alavanca ali pra conseguir passar aqui. Você vê que tem umas metralhadoras aqui, né? Prontas pra me atirar. Estranho, por quê? Pra que elas estão aí se elas não fazem nada, né? Antes de passar para a próxima lição, vamos ver se você pegou o jeito. Tá, agora é pra ver se eu peguei o jeito. Tem que matar o somente antes que eles me peguem. Não sei se tu reparou, mas eu acertei a alavanca ali do outro lado e acabei abrindo a porta. Porque as balas fazem isso, elas quicam e... Eu acertei de novo a alavanca. Porra, não era pra... Eu não sabia que você acertasse novamente, ela... Nossa, mano, como é que eu falei novamente? Se eu acertasse de novo, que ela abria um negócio aqui. Parece que eles estão em um número maior do que você consegue aguentar e ainda estão se defendendo atrás de uma barreira. Mas não se preocupe, está vendo aquelas gaiolas com robôs? Tente atirar em uma delas antes de ativar a alavanca. Eles podem te ajudar, e muito. Mano, agora tem esses robôs aí que você vai ver o que ele faz. Se você acertar uma gaiola de... Basicamente é isso, mano. Ele é um grande friga da puta, ele sai e mata todos os bichinhos. Beleza, vamos continuar o tutorial. Acho que eles ainda não te viram. Seria uma pena se alguém puxasse essa alavanca e retraísse a ponte, não é mesmo? Ei, isso são só ideias. Tem que matar eles na lava, ó. Morreram. E daí volta a ponte. E uma porta aqui em cima, mano. Por que tem essa porta, tá ligado? Você vai descobrir daqui a pouco. Vamos continuar. Parabéns, você está quase lá. Sua última missão nesse tutorial é abrir todas as grades em que prenderam nossos amigos de lata. Para que assim eles possam te ajudar quando você começar o jogo. Ok, então vamos abrir. Vou soltar o... Se eu conseguir aqui. Beleza, estão todos os robôs aí. Já posso passar para a próxima fase, que eles vão me ajudar, né? Ah, agora eu liberei o New Game. Terminando o tutorial, vai ter o New Game. Obrigado por libertar meus soldados e trazer de volta o meu merecido poder. Você foi extremamente prestativo. E eu deveria te agradecer, te dando um espacinho aqui nesse mundo. Mas, infelizmente, não preciso mais de você. Por isso, adeus. Ah, olha aí, mano. Agora era para os bichos virarem em mim e atirar. Não estou fazendo isso por algum motivo. Bugado. Mas você compreendeu? Você estava sendo massa de manobra. Você estava sendo um gado do narrador do tutorial que queria que você libertasse os robôs dele que são do mal. E matasse as criaturinhas que são do bem. Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que se quitar do jogo, mano. Deixa eu ver se está dando certo aqui, porque senão eu vou ter que reiniciar ele. Ixi, está todo fudido o jogo agora, hein? Voltei para jogar, mas, mano, está tudo quebrado. Olá, aventureiro. Seja bem-vindo ao Dungeons of Adventure. Acredito que você esteja se coçando para começar a ação. Mas antes, é importante que você aprenda algumas coisas. Eu não devia matar ele, mano. Ele é amigo. Utilize as teclas W, A, S e D em seu teclado. Mas, ó, o que acontece se eu passar por ela? Cuidado! Quase que você é explodido pela porta. Sorte que, é... Eu desabilitei ela enquanto você estava passando. E não chegue muito perto desses inimigos. Você não sabe o quanto foi difícil de capturar eles aqui. Cara, é o mesmo mapa, tá ligado? Só que eu coloquei, tipo, tudo fudido para mostrar para a pessoa que é um jogo todo bugado. Mas ela já conseguia fazer isso na primeira vez que ela jogou, se ligou? Não vou matar esses caras, porque eles são amigos. Eu encosto neles e não acontece nada. Eu coloquei uma carta de despedida desses bichinhos para a amada dele. Querida Jurema, gostaria de estar com vocês agora. Mas sinto que o meu dever de impedir esse maníaco é por um bem maior. Se não voltar em cinco dias, fuja com o Juninho para o mais longe que conseguir. Com amor, o Elson Walter. Vou matar ele aqui, só de brincadeira. Vai. A partir daqui, é perigoso continuar sozinho. Pegue isso. Quando eu terminar de falar, os inimigos vão correr. Outro perigo que você vai encontrar é o famoso chão de lava. Se você conhece a realidade, sabe como a lava tem uma tendência de queimar as coisas em uma temperatura elevatíssima. Por sorte, temos uma carta na manga. Não está vendo aquela alavanca ali em cima? Atire nela e veja o que acontece. Vou passar aqui bem por baixo, porque eu tenho mais chance de passar. Uh, passei. Agora isso aqui eu não consigo passar, esse negócio de banheiro. Então eu tenho que passar por aqui mesmo. Uh, passei. Antes de passar para a próxima lição, vamos ver se você pegou o jeito. Bicho tem jogado para todo lado. É bom eu matar eles, porque eles ficam me atrapalhando, cara. Eles ficam de um lado para o outro. Então infelizmente eu vou ter que fazer isso. Pelo filha da puta que eu fiz, hein. Pá, pá, pá. Olá, aventureiro. Seja bem-vindo ao tanto de umzão. A partir daqui é perigoso continuar sozinho. Pegue isso. Outro perigo que você vai encontrar é o famoso chão de lava. Se você... Ai, merda. Pegue na mão de mim. Mano, eu já não posso desistir. Seja bem-vindo ao tanto de umzão. Se você... Pá, pá. Olá, aventureiro. Daqui é perigoso continuar sozinho. Pegue isso. Outro perigo que você vai encontrar é o... Sabe... Olá, aventureiro. Que dificuldade. Eu já passei da primeira vez. A partir daqui... Sabe como a lava tem uma tendência de queimar. Me passei. Cara, eu posso atirar com a outra bolinha da metralhadora. Eu não tenho acertado. Pá, que pariu, velho. Seja bem-vindo. A partir daqui é perigoso continuar sozinho. Pegue isso. Vamos subir, mano. Vamos subir, mano. Pegue isso. É um de lava. Se você... A narração atrapalhando muito. Ah, mano. Aqui tinha um macete. Eu esqueci disso. Se liga. Porra, burrão, hein. Lembrei, lembrei. Se você bater a ponte, as bolinhas... Às vezes passa, às vezes não passa. Então eu não tenho certeza. Mas fica mais fácil. Aqui é difícil, hein. Isso aqui é difícil, mano. Passei. Não. Esqueci do mouse. Passei. Passei. Porra. Finalmente. Tem que matar o robô. Ah. Meu Deus. O robô tá olhando... Tá atirando pra baixo o robô, mano. Não. Ai, meu Deus. Eu sou muito ruim no meu próprio jogo, velho. É troll. Tá. Não acredito, velho. Eu não acredito. Passei. Cara, só preciso passar desse robô, mano. Passei, porra. Nice. Cara, eu posso subir pra essa porta aqui, ó. A outra tá trancada com a mãe tranca. Ei, como você entrou aí? Essa porta é só pra funcionários. Ah, eu podia ter feito isso desde o começo. Chega disso, vai. Eu não preciso mais falar que nem um retardado. Eu acho que você já entendeu que esse tutorial não serve pra nada. Mas ainda assim, se você não completar o tutorial, a opção de novo jogo não vai ser liberada. E o jogo acaba por aqui. Eu vou abrir uma porta aqui do lado e daí você passa como se tivesse atravessado a ponte. Não tem problema. Ah, virou Stanley Sparable o negócio, hein. Deixa eu passar aqui. Poxa, eu não vou voltar pro normal. Eu vou sair daqui. Você só pode tá atirando com a minha cara, né? Eu te expliquei que se você continuar, não vai ter jogo. Você precisa completar o tutorial. Tem um buraco pra se jogar. Agora já era. Aqui eu já não consigo abrir porta nenhuma pra você voltar. Olha, faz o seguinte. Tem ali um buraco. Se joga nele e começa de novo o tutorial pra você conseguir habilitar o jogo. Não vou me jogar no buraco. Não vou passar pela porta errada, isso sim. Bela escolha. Você acaba de entrar no único lugar que essas pestes conseguem se esconder. Olha quantos tem. Quando eu paro de falar, você sabe o que acontece, né? Uma pena que aqui eu não possa te proteger, como eu estava fazendo antes. Eu sei que você é teimoso, mas eu quero dizer aqui que se você encostar naquele artefato, seu jogo vai quebrar. Então não me culpe por isso. Olha os bichos vindo. E ele faz o barulho do Roblox, tá ligado? Que eu faço uma porrada. Mas eu não preciso matar eles. Eu posso simplesmente chegar no artefato. O que que acontecia mesmo? Eu não pensei nisso, mano. Pô, eu vou ter que matar um ou outro. Ah, não. Então, Josote, na Fade Major, você quebrou o ciclo. Continue. Daí aqui tem as fanarts que a galera fez, mano. Muito boas. Eu pedi pra fazer ele pra colocar na tela inicial, mas não dava pra botar todas, né? Eu usei essa primeira só do Blue Fox Gear. Mas o resto tá aí, mano. Muito da hora. E foi isso o jogo, mano. Não foi tão bom assim. Gostei mais do outro, do segundo que eu fiz, né? Do O Poço Maluco. Mas é o que temos aí pra hoje. Espero que você tenha gostado. Porque, cara, foi difícil de eu passar. Foi complicado. Foi uma tristeza pra... Mano, eu cortei muito do que eu não conseguia passar. Mas eu demorei aí pelo menos uns 10 minutos, talvez, pra passar daquela parte. Acho que foi isso. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau!